Fala aí pessoal, aqui é Guilherme Cristóvão e estamos no Minuto Popcorn 8! Eu queria dizer antes de tudo, se você não se inscreveu aqui ainda no Canção Nova, pode aí clicar em se inscrever e ativar o sininho. Mas vamos às indicações de hoje. Primeira indicação é Deus não está morto. Isso mesmo, é um filme muito bom, ele é uma produção evangélica, eu preciso dizer isso, é sobre um debate, sobre se Deus está vivo, se Deus existe, se Deus não existe. É um drama muito bom, os diálogos são muito ricos, tem uma filosofia por trás muito top também e eu gostei muito da música. É só isso que eu vou falar, se você não viu, a música também é muito boa, aquela musiquinha lá do final eu peguei e botei lá na minha playlist e escuto ela direto até hoje. E a segunda indicação de hoje, na verdade, são três filmes, que é um livro só, e como sempre, eu preciso dizer isso, o livro está melhor do que o filme. O Hobbit é um dos poucos filmes que eu acho que está tão bom quanto o livro. Eu só discordo um pouco do corte da história. Mas depois a gente entra nesse assunto, se a gente for fazer a análise aí um dia, como eu falei lá no vídeo do Senhor dos Anéis, a gente vai fazer a análise junto. Mas eu super recomendo, é um filme muito bom, fala muito de se ter coragem, de você não ser uma pessoa covarde, de você encarar os desafios e de você aceitar as adversidades do seu dia a dia. É isso, pessoal. Como eu... Fica aí as minhas indicações, o Hobbit, Deus não está morto. Tamo junto, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!